Olá, amigas e amigos! Bora pra mais uma esmaltação completa aqui junto comigo no canal. Comecei já mostrando minha esmaltação anterior pra vocês. E, gente, que esmalte perfeito esse! O esmalte que estava por baixo é o Elô da Bauni. Vocês já usaram esmaltes da Bauni? Essa linha de metalizados deles, gente, é muito bonita mesmo. E o esmalte Elô, ele tem uma pegada ali, tipo do olho turco da Nath, que é um bem famosinho aí pra que vocês tenham uma boa referência sobre esse esmalte. Só ele tem um toque um pouquinho mais roxo. Mas é pouca coisa mesmo. E ele tem uma cobertura excelente. Eu usei ele no dia dos namorados. E finalizei minha esmaltação com o top coat Meia Noite em Paris, da Risqué. Daquela linha de top coats flocados. Ele tem partículas em azul. Ficou um efeito lindíssimo nas unhas. A minha esmaltação estava inteira ainda. Mas vocês me conhecem. Passou o dia dos namorados, essa esmaltação foi feita pra esse dia, já fui tirar. Aqui as coisas andam meio aceleradas, né, migas? Vocês sabem. E antes de tirar a minha esmaltação, eu já preciso lembrar a vocês aqui que eu tenho usado a base concreta da Top Beauty, que é uma base com formol. E o que que formol faz nas unhas? Ele dá uma amareladinha. E as minhas unhas já são amareladas por conta de todas as esmaltações que eu faço, por conta do meu trabalho. Então somou esse amarelado natural aí das minhas unhas com o amarelado do formol. Então as minhas unhas, elas estão mais amareladinhas do que o normal. Eu sei que vocês não reparam muito nisso, né? Mas às vezes chega um pessoal que, principalmente nos shorts aqui do YouTube, e aí o pessoal fica muito brabo comigo que as minhas unhas são amareladas. Aí eu sinto essa necessidade aqui de dar essa explicação. Mas eu sei que vocês aqui, migas e migos que acompanham o canal, sempre não se importam com isso. Então não se preocupem que esse recado aqui não é pra vocês que acompanham sempre. Mas bora lá tirar esse esmalte. E gente, no dia que eu fui gravar esse vídeo, tinha chegado aqui em casa um mimo que eu ganhei da Blunt, que é o novo removedor de esmaltes deles. E é claro que eu já peguei pra testar junto com vocês. E já adianto que eu usei errado, tá? Então é o seguinte, a Blunt lançou esse novo removedor de esmaltes que é hipoalergênico. Ele não tem acetona e nem acetatos. Segundo a marca, ele tem maior rendimento. Ele tem baixa evaporação. E memorizem isso porque foi aí que deu ruim. Segundo a marca, também ele evita manchas. Que remove até mesmo os esmaltes mais resistentes. Também vou falar sobre isso. Eles dizem também que ele promove hidratação. Que além de remover o esmalte de forma muito eficaz, ele também hidrata as cutículas e unhas. Ele é dermatologicamente testado. Gente, é um removedor que se cumprir metade dessas coisas que estão aqui, ele já é excelente, né? E lá fui eu remover da forma que eu tô acostumada. Eu coloquei um pouquinho do removedor em cada pedacinho de algodão. E coloquei sobre as unhas ali pra deixar agindo por um tempo. E migas, ele realmente tem baixa evaporação, tá? A marca está corretíssima quando ela diz que ele simplesmente não vai evaporar tão rápido. E eu não fui tão confiante. Foi aí meu erro. E eu simplesmente encharquei as minhas unhas de removedor. E olha que eu sinto que eu coloquei pouco. Eu coloquei algumas gotinhas no algodão. E as minhas unhas ficaram encharcadas de removedor. Eu poderia ter usado muito menos da metade do que eu usei. Eu deixei ele por um tempo agindo ali nos algodões. E ele não evaporou de jeito nenhum. Ele é um removedor bem oleoso. O que eu e o pessoal aí que não tira as cutículas costuma gostar bastante, né? Eu gostei muito desse fator dele. Porque as coisas que são mais oleosas, elas ficam hidratando ali as cutículas e as unhas. Elas realmente não ressecam. Eu fiquei muito impressionada com essa parte da evaporação dele ser mais lenta. Esse top coat da Risqué, ele é conhecido por grudar muito nas unhas. Principalmente essas partículas flocadas dele. Então pra esse top coat, pra essa esmaltação. Que era com esmalte metalizado. Que era com top coat de muita fixação. Que tinha partículas ali flocadas. Eu achei a remoção desse removedor muito boa mesmo. Mas migas, o fundo ali que eu tava gravando. Ainda bem que eu costumo trocar bastante esse fundo, né? Eu acabei colocando fora esse. Mas ele ficou super molhado ali do removedor. Então vocês já aprendam com o meu erro. Eu fiz a limpeza então total com esse removedor. E como vocês podem ver, as minhas unhas e cutículas ficaram bem oleosas ali. E isso é muito bom pra quem não retira as cutículas. E pra quem tira também, né? Porque hidratação nunca é demais. Mas é só lavar as mãos que esse resíduo todo sai, tá? Enfim, eu gostei muito desse removedor. A minha primeira impressão foi muito boa. Tá, e aí nessa parte, eu fiz uma pequena correção de formato nas unhas. Vocês estão acompanhando aqui em ordem cronológica o que eu tenho feito nas minhas unhas. E faz pouquíssimo tempo que eu fiz um vídeo de esmaltação. Cortando e lixando elas. Então elas estavam do tamanho que eu queria. É só que realmente no meu dia a dia, eu sou muito desastrada, gente. Aí eu saio batendo nas coisas e perco ali uns pedacinhos das unhas. Não é perder uns pedacinhos, mas eu vou raspando as unhas até nas paredes, gente. Eu ando meio esquisita. E aí quando vê, elas já não estão com aquele formato quadrado bem quadradinho. Então eu peguei aquela minha lixa da Kiss. Aquela que tem a estampa de oncinha que eu gosto muito. E eu só fiz essa pequena correção no formato mesmo. Só pra dar um ajuste ali em qualquer coisa que tenha ficado meio desengonçado durante a semana. Com a mesma lixa, eu já fiz ali o acabamento. E aí começou a me dar um sono, gente. Chegou aquela hora ali de dormir. Então eu já fui lá e busquei aquele meu serum noturno da Impala, da linha Revita Nail. Esse é o óleo em gel revitalizante. Ele tem óleo de rosa mosqueta, alfa hidroxiácido, extrato de bambu. Ele tem vários ativos e ele realmente é um óleo com textura em gel. O que quer dizer que ele não evapora durante a noite. Ele fica ali agindo por muito tempo. Algumas pessoas não gostaram da textura dele, outras pessoas gostaram. Eu não me incomodei, achei de boa. Mas dividi opiniões, tá? Então eu apliquei ele em bastante quantidade e fui dormir, migas. E aí no outro dia eu acordei, trabalhei no computador, editei umas coisas. Fiz aí tudo que eu precisava. Fiz inclusive a esmaltação da minha outra mão. Só que as minhas cutículas ainda não estavam ali. Elas estavam boas, mas não estavam tão macias quanto eu gostaria. Eu gosto de fazer minha esmaltação com as cutículas bem macias mesmo. Por isso eu recorri mais uma vez a canetinha hidratante da Granado. Ela é um excelente hidratante de cutículas. Eu apliquei ele em uma boa quantidade também. Nas minhas cutículas e unhas. E aí fui trabalhar mais um pouquinho. Vocês sabem que eu trabalho a maior parte do tempo no computador. Então eu deixei ali o produto agindo até que amaciasse bem a pele. E aí finalmente, migas, fui terminar a esmaltação da mão que vocês estão acompanhando. Às vezes eu faço as coisas meio parcelada mesmo. Lavei bem as minhas mãos, tirei todos os resíduos ali das unhas. E fui pra base. Vocês já usaram as bases da HITS? Então, eu tenho algumas que eu gosto aqui em casa. Uma delas é essa Fortalece Hidrata. Ela é uma base muito interessante. Ela tem esse tom rosado e um leve brilho. O que ajuda na durabilidade do esmalte. Mas a principal proposta dela é não deixar as unhas ressecadas. Ajudar com o fortalecimento. E um dos principais ativos dela é a Melaleuca. Que também é outra coisa que divide opiniões, né? Esse vídeo tá sendo uma dividição aqui de opiniões? Essa palavra nem existe. Mas a Melaleuca tem aquele cheirinho característico. Não é o meu cheiro favorito no mundo, mas ele também não me incomoda. E eu apliquei uma camadinha dessa base nas unhas. Ela seca rapidinho. E eu tô viciada em fazer duas camadas de base, né? E como vocês estão acompanhando este meu momento, bora lá que eu apliquei uma camada da base seda da Impala. E essa minha base seda já tá com a embalagem nova da Impala toda bonitinha. O vidrinho tá bem novinho. Mas a formulação continua a mesma. A secagem continua a mesma que eu conheço. Eu gosto muito dessa base. Normalmente as bases seda, elas são neutras. São ótimas pra combinar com outras bases. E não foi diferente nessa esmaltação. As minhas duas bases secaram bem rapidinho. E eu senti que realmente formou aquela camada de proteção que a unha precisa. E aí eu já fui pra minha esmaltação. Pra minha aplicação de esmaltes. Vai rolar uma misturinha aí, tá? Comecei tudo aplicando a Amora Negra da Risqué. Que é dessa linha Diamond Gel. E eu ganhei esse esmalte recentemente da minha mãe. Não é um esmalte lançamento até onde eu sei. Mas como eu ganhei o esmalte dela, me deu vontade de usar. É uma cor muito bonita. Minha mãe me conhece muito. Quando ela viu esse esmalte lá em uma loja de cosméticos. Ela já sabia que eu gostaria. E realmente acertou demais. Eu gostei muito desse esmalte. E a qualidade dele me surpreendeu. Eu fiz duas camadas dele passando palito ali em todas elas. E com duas camadas a cor fechou certinha. Não ficou nenhuma falha. Não ficou nenhuma mancha. Já disse pra vocês que esse vídeo aqui é o vídeo que divide as opiniões de todo mundo. Só trouxe produtos polêmicos. Mas essa linha Diamond Gel da Risqué não é todo mundo que gosta. Algumas pessoas dizem que os esmaltes craquelam. Outras pessoas não gostam que eles fixam realmente demais nas unhas. E eu vejo isso como um ponto positivo. Mas cada um é cada um. Eles realmente fixam bastante. E eu sei que muitas pessoas já parariam a esmaltação por aí. Só que tem um esmalte metalizado da Balne. Que tá sendo meu amorzinho ultimamente. Olha só outro esmalte da Balne aparecendo por aqui nesse vídeo. Esse metalizado incrível é o Isa. Ele pode ser usado tanto sozinho quanto em misturinhas. Ele dá certo das duas formas. E gente, ele fica incrível sobre outros esmaltes. Que metalizado bem lindo. É um acabamento que eu gosto muito. Então ia ser difícil eu não gostar dele. Até porque a cor dele é muito, muito linda. E super combinou com o esmalte da Risqué. O esmalte Isa, que é o metalizado da Balne. Sozinho ele fica diferente. Então realmente essa misturinha fez todo sentido. Essa cor mais avermelhada por baixo, mais cereja. Ela vem do esmalte da Risqué. Então esse resultado da cor que vocês estão vendo aí. Realmente é uma mistura das duas cores. O esmalte Isa sozinho ele fica com um brilho muito mais metalizado. E muito mais rosado também. E pra secar rapidinho eu apliquei o ultra secante da Hitz. Mais uma vez aparecendo por aqui. Eu tô usando muito ele ultimamente. E como vocês comentaram lá no outro vídeo da esmaltação. É, realmente gente. Ele é muito cheirosinho. Acho que eu não cheguei a comentar isso no vídeo. Mas vocês deixaram nos comentários que ele tem um cheirinho muito bom. E realmente gente, ele tem um cheirinho muito bom. E muito característico, muito marcante. O que torna mais agradável essa parte de aplicar o secante. E fui limpar os borradinhos, gente. Enquanto o secante ia agindo. Chegou a parte favorita de muitas de vocês. Vou até deixar vocês aí com uma música calminha. Só pra que vocês possam curtir aí essa remoção dos borradinhos. Essa limpeza. E aí 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 E depois da parte mais satisfatória do vídeo, eu fui aplicar o extra brilho Pra essa esmaltação eu escolhi o extra brilho em color da Ideal por causa da secagem mesmo Muitos outros também fariam sentido aqui, mas nesse dia eu queria secagem rápida E esse extra brilho da Ideal vocês sabem que entrega na secagem Sempre que eu uso ele eu não tenho dúvidas de que eu vou sair, não vou acabar com as minhas unhas elascadas ou amassadas ou qualquer coisa do tipo Ele realmente seca muito rápido, ele chama atenção muito por conta dessa secagem E a minha esmaltação ficou pronta, eu ainda estou com essa esmaltação nas minhas duas mãos E eu não consigo parar de olhar pra essa combinação de cores Ela faz totalmente o meu estilo, ela tá totalmente dentro aí do meu estilo Combinou com os meus looks, com as minhas maquiagens, ai gente eu gostei muito mesmo Caso vocês ainda não conheçam nenhum esmalte da Balne E vocês achem aí ou estão querendo alguma dica Essa linha dos metalizados e os glitters eles estão realmente muito bons O removedor eu ainda vou aparecer usando ele direitinho aqui pra vocês Porque nesse vídeo foi aquela bagunça né Mas foi um erro que serviu pra deixar o alerta pra vocês de que não é daquela forma que usa Ele é muito potente, ele realmente não evapora, então não tenham dúvida disso Eu gostei das bases que eu usei, gostei muito dessa combinação de bases Enfim, eu gostei demais dessa esmaltação e quero muito saber o que vocês acharam E eu espero muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo E até o próximo então migas, tchau!